A equipe de reportagem do Rondônia Agora está aqui na Avenida 7 de Setembro, na região central de Porto Velho, para saber se os comerciantes, os lojistas, estão atendendo o novo decreto do governador Marcos Rocha, que determinou o fechamento do comércio, mantendo apenas os serviços essenciais para conter o avanço do coronavírus. As lojas do Centro Comercial de Porto Velho amanheceram fechadas, como vocês podem ver no vídeo. Pelo menos aqui na Avenida 7 de Setembro, os comerciantes atenderam o novo decreto. Estivemos também na Avenida José Amador dos Reis e lá alguns empresários desobedeceram a ordem. O decreto é bem abrangente e só serviços essenciais podem funcionar, sob pena do proprietário de comércio ou loja serem denunciados pela polícia. Então, pelo menos aqui na Avenida 7 de Setembro, como vocês podem ver no vídeo, as lojas estão fechadas. Viaturas da Polícia Militar passam aqui por essa região a todo momento. Alguns proprietários de lojas ainda tentaram abrir o seu estabelecimento comercial, mas foram orientados pela polícia para que fechassem a loja. Então, aqui na Avenida 7 de Setembro, as lojas estão todas fechadas. E aí Então, aqui na Avenida 7 de Setembro, as lojas estão fechadas por essa região a todo momento.